Música Estamos de volta com o programa Canto da Gente aqui pela Rede Evangelizar de Televisão. Você que nos acompanha em todo o país através da Parabólica, muito obrigado da sua companhia. Obrigado por permitir que a gente chegue até o vosso lar, levando a nossa mensagem de fé, a nossa mensagem de esperança e a nossa mensagem de boa música brasileira. Agora eu queria dar um recadinho a você, tudo isso que é feito aqui no nosso programa, da nossa família para a sua família, é feito com muito carinho, é feito com muito amor, com muita responsabilidade para levar o melhor da programação para você. E esse melhor só é possível graças à sua ajuda. A obra Evangelizar é Preciso, ela é feita para você. Então torne-se um associado da obra Evangelizar é Preciso, ligue para o telefone que está aparecendo no seu vídeo, 8401-0909, torne-se um associado, faça como eu, dê o seu melhor para que a gente possa dar o seu melhor, dar o nosso melhor para você. Muito obrigado de coração em nome de toda a Associação Evangelizar. E hoje aqui no Canto da Gente recebendo o Leonel Rocha Campos, esses amigos com 39 anos de carreira. 39 anos de carreira, Leonel, muito circo vocês passaram, não é? Aliás, o circo sempre foi a grande escola das duplas. Aeroporto, aeroporto e escola, não é, Leonel? A gente vivia assim cruzando nas estradas, não é, compadre? A gente começou a se encontrar com o Gilberto Gilmar, com o Tonico Tinoco, Pedro Mendes da Estrada, e diziam, oh, estão indo lá, estamos indo. Até tem uma passagem bem rapidinho, vou te contar, nós levávamos humor no circo, com todo brasileiro, fazia humor, tá, para completar as músicas, não é? Teve um show que nós fomos fazer em Porto União, nós tínhamos uma piada que a gente soltava, aí um dia nós fomos fazer, comecei a contar a piada, daí o pessoal do público do auditório, que estava lá assim, e aí, Leonel, esse eu e o Gilberto Gilmar já contou ontem. Como depois inverteu, uma outra vez, ontem saiu para ele também, com a mesma piada. Mas isso era comum demais, né? E aí nós fazíamos muito circo, todo mundo fazia, né? E você falou do humor, fazer humor, o que vocês faziam? Além do show de vocês, vocês faziam imitação? O que era que vocês faziam no show? É, veja bem, o Canário e Passarinho, você viu falar muito bem, ainda estão por aí, né? Eles eram os campeões para imitar os artistas, depois deles o Mensageiro Mexicano, e um dia nós fomos fazer, por acaso, eu com o meu compadre Campos aqui, e por incrível que pareça, ficou melhor do que eles ainda. Ah, é? Aí a gente passou ali, era o forte do nosso show, isso aqui. Imitação das duplas. As duplas, a dupla antiga, né? Lembra alguma? Quer ver? Zigue e Salo. Ela chegou com o cerco de guilhava, castanhola, Era morena e bonita, era meiga, era espanhola, Tinha os olhos cor da noite, e os lábios cor de cereja, Seu rosto tinha beleza, seu rosto tinha beleza, de uma tarde sertaneja. Sua bênção, Zigue e Salo, olha que legal. Que saudade. E quem mais vocês imitavam? Nós que somos no IA, e nem me lembro que tom que nós imitávamos. Acho que era mais ou menos aí. Ré maior? Era Gilberto e Gilmar, quando gravaram o primeiro disco, mas nós no show fazíamos decônda, falavam que nós íamos imitar a Leona Rocha Campos, quando nós começamos, criancinha. Aí derrubava o cerco, né? Nossa Senhora, vai agradar pra caramba. Eu imagino. Aí depois tem, por exemplo... Mais uma rapidinho, vamos ver quem mais vocês lembram. Mais uma, então vamos lá. Mais uma, então começa aqui. O Campos vai fazer a saudosa Niana, e eu vou fazer o saudoso Cascatinha. Olha só. Sinta a sua imagem Sempre comigo vai Dentro do meu coração Flor do meu coração É, quanta saudade de Cascatinha, Ana. E até hoje nos shows vocês fazem? Fazemos. Ah, é? Aliás, a turma chegava a gritar lá, a gente tava demorando, e as imitações? Olha, que bom. Legal. Uma vez aconteceu, nós imitarmos, acho que foi essa música, que alguém foi em Caçador Santa Catarina, que o pessoal subiu no palco pra ver se eu não tava dublando. Pô, legal isso aí. Que bom, né? Bom, né? Ô, Leonel, eu falando de show, você tá aqui lançando esse DVD dos 35 anos de carreira, né? Sim. Aliás, tem a assinatura tua aí. É. Muito bonita. E com muita honra. Você escreveu a história na nossa vida. Eu fui convidado e com muita honra fiz essa... Obrigado. ...esta dedicatória no DVD de vocês. Muito obrigado. E aqui está o show do Leonel Rocha Campos. Aí está o show. Inclusive as imitações aí também. Que maravilha. Leonel Rocha Campos, 35 anos de carreira, e aqui também o CD, né? É o mais recente. O CD mais recente, Leonel Rocha Campos. É. E como que o fã agora em todo o Brasil faz para adquirir essa obra do Leonel Rocha Campos? Hoje em dia o pessoal está usando, todo mundo, a gente passa o telefone, a pessoa liga, a gente manda. O nosso telefone, eu costumo dizer, ligue no 92197380, e tem o 41 que é Curitiba, já que nós vamos para todo o Brasil. 92197380, e ele fala com o nosso empresário, que o nome dele é Leonel Rocha, mesmo, a gente manda vocês para todo o Brasil. Você está aparecendo no vídeo aí também, o contato. O site e tudo. Vai para todo o Brasil, né? Com certeza. Que bom, Leonel Rocha Campos. O que nós vamos ouvir? Vamos ouvir mais uma moda? Vamos ouvir. Tem uma toalha que você gosta muito, dessa toalha aí. Inclusive, está nesse CD novo aí. Nós gravamos do nosso grande amigo, o Dino Franco. Ah, do Dino Franco e do Dr. Braz, né? Isso, o Braz da Carinha. Foi o nosso diretor na Santa Ecrã. Alegria de uma tristeza. Linda, linda. Vamos ouvir? Vamos lá. Existem coisas que a gente não esquece, nem mesmo o tempo nos apaga da lembrança. Eu não esqueço das roupinhas remendadas Que me vestiram nos meus tempos de criança Meus pais humildes eram pobre e muito pobre E não puderam nem dar estudo pra mim Por isso hoje eu descrevo com tristeza Da minha infância que foi realmente assim Papai Noel não encontrou meu endereço Não tive o riso de uma criança feliz Faltou minha luz Quem nos dá grandes homens Não pude dar o melhor de mim ao meu país Enxergo a vida toda cheia de caminho Onde se cruzam muitos seres diferentes E toda vez que me defronta um mendigo Vem na lembrança a pobreza de uma gente Creio no homem e nas leis da minha terra Que todos tenho os radiantes a seguir Que a luz do amor, da compreensão e do saber Faça, meu filho, não sofrer o que eu sofri Papai Noel não encontrou meu endereço Não tive o riso de uma criança feliz Faltou minha luz Quem nos dá grandes homens Não pude dar o melhor de mim ao meu país Que linda essa música, Leonel É muito bonita essa moda Grande Dino Franco Bom, onde o Dino põe a caneta só sai coisa boa É, só sai coisa boa mesmo É lindo Eu sabia que você gostava muito Aliás, um dos motivos de gravar essa música Foi você Eu tinha certeza que você gostava dessa música E se eu tivesse, nós íamos cantar essa moda Que bom, Leonel Gente, o programa está chegando ao final Pois é Quero agradecer a presença de vocês E espero vê-los em breve aqui no canto da gente Quando você precisar, liga para nós A gente vem correndo Leonel, muito obrigado, seu carinho Eu agradeço a todo mundo Campos, obrigado Obrigado, Michael Obrigado, seu pessoal está em casa, assistindo Um abraço do Campos Obrigado, Garcia Por nada É só convidar que a gente vem Tá certo E a você que está em casa Nos acompanhando aqui pelo canto da gente Continue aqui na Rede Evangelizar de Televisão Com a nossa programação E a mensagem de hoje é Como o Leonel cantou nessa música Procure sempre dar o seu melhor Não importa o que você faça na vida Dê sempre o seu melhor E quando você acha que dê o seu melhor Dê um pouco mais Que assim você vai estar contribuindo Para a grandeza desse país E principalmente para a grandeza sua E das pessoas que estão em volta Muito obrigado Sempre com fé em Deus Um grande abraço E até o próximo programa Que a gente não esquece Nem mesmo o tempo Nos apaga da lembrança E até o próximo programa